Fala galera, beleza? Vamos lá para mais um dia trabalhado aqui com o motorista de aplicativo. Primeiramente, queria desejar que Deus te abençoe e que nunca falte nada na sua mesa, beleza? Vai acompanhando aí. Compra aceita, né amor? Ei, amor do pai, aparece aqui, ó. É não, é o sol, né? Encontrei logo o Gustavo aqui, galera. Gustavo Amorim. Estava com a fininha dele, a esposa dele. Minha filha com cinco meses está do tamanho da filha dele já. É a genética dos pais, né? Eu sou grandão, ele é o magrelão. Aí as filhas ficam iguais. E aí, papai? Está indo o colo da vovó. Papai está aqui. Agora trabalhar, né? Porque a conta é cara. Mas em tudo dá graças, né? Cortar a mala, cabem uns corpos dentro, né? Como eu falei, que nunca falte nem na minha, nem na sua, nem na de ninguém. Só quem já abriu seu armário, sua geladeira e não viu nada lá, sabe como é você chegar no mercado e comprar do que você quiser, né? Então que nunca falte para ninguém. Deus abençoe. Bora lá para mais um dia. Já estou atrasado. E se eu falar para vocês, acabou de tocar de 92 reais no Comfort. E apareceu... Encontramos outro motorista. Que bom, pensei abençoado aí. Mas ia ser bom se tivesse para mim, né? Estou saindo agora. 4,40. Não consegui fazer aquela, mas já peguei uma de 59 aqui, hein, galera? 4,46. Já zerei a trip B aqui, que nem deu tempo de ir no posto. Vamos lá. Vocês viram que ontem eu dei cano, né? Deu cano ontem. Comecei já... Eu ia trabalhar já à tarde, né? E acabou que eu nem fui. Mas estou indo agora. Vamos lá. Deus abençoe. E não poderia ter faltado ontem, né? Para falar a verdade. Não poderia, né? Na verdade, nós podemos fogar o dia que quiser, mas... Planejamento assim, né? Também não pode ser bagunçado, mas... Tá bom. Fiquei com a família. E já estou aqui, ó. Cedinho. Correndo atrás aí. Do nosso pão de cada dia, né? Vamos lá, então. 5,25. Acabei de chegar aqui na Prologes aqui, ó. Cajamar. 59 reais. Corrida bem rápida, né? Só em Anguera aqui. Já vamos tentar pegar a volta. E olha só como a sarifa da Uber está defasada em relação ao 99, né? Estou com a no Pop de 60 reais. Do Jaraguá lá para a Liberdade, 60 reais. E estava rodando... Era para rodar 4km a mais só. Essa daqui acho que deu 27. E a para a Liberdade ia dar 31. Aí eu pensei para ir para a Liberdade ainda, por ser uma zona central, né? Com certeza acho que seria até mais fácil de pegar corrida. Eu falei, não. Vou nessa daqui mesmo. Está mais rápida. Mais curta. Também eu acho que nesse horário eu consigo pegar, né? Tem muita empresa aqui. Com certeza vai ter gente saindo nesse horário. Aí... Mas você vê, tipo... Do comfort para o Pop está praticamente o mesmo preço, pô. Entendeu? O comfort, ultimamente... Ultimamente a tarifa dele, então percebeu que está defasada assim, entendeu? Principalmente nas mais curtas, você está vendo tocar a corrida de 8 reais aqui, pô. No comfort, a tarifa mínima. Entendeu? Então dependendo, você pega a corrida no Pop. Não estou falando que são todas, né? Mas tem corrida no Pop que está quase a mesma coisa que no comfort. E o plus está muito melhor que o comfort também, né? É isso. Vou tentar pegar uma volta aqui. Só por curiosidade, vim ver aqui, né? Quanto que a Albert cobrou da passageira, ó. Teve 3 reais de pedagem, então o saldo foi de 72 reais. Ela cobrou nada mais, nada menos que 108 reais da passageira. A corrida de 27 quilômetros, né? 27 quilômetros. Ficou com 35 reais. Então não é nem as tarifas que está defasada, né? Mas a Uber que está com a porcentagem, né? Está metendo a faca aí na porcentagem. 35 reais. Então a Uber ficou com 33%. 108 reais, fiz aqui a porcentagem. E o 35 reais que foi o que ela pegou. Ficou com 33% da corrida. Olha a volta aí, minha gente. Graças a Deus. Ela jogou 44, eu joguei 50. E ele abraçou. Vamos ver a nota do abençoado. 4,95. Marcha. Vamos andar aqui. Bom dia, estou a caminho. Boa. Já vamos fechar os 100 conto aí, ó. Rapidão. Minha esposa falou, leva a blusa. Falei, não. Não precisa dar, não. Agora, frio, mano. Isso é doido. Até o carro está com frio. Peguei até o ar quente aqui para dar... Peguei até o ar quente para dar uma esquentada aqui. Nossa. Está demais. E 130 até agora. São 6,37. Está bom, né? Comecei bem. Agora já tentar pegar um corridão. Saindo daqui. Estou aqui em Perusa agora, pela Rosina. E, como eu falei, ontem eu folguei, né? Mas o meu parceiro Tiago, ele trabalhou e falou que estava muito bom ontem. Conseguiu fazer 870 reais. Fiquei felizão por ele, né, mano? Felizão por ele. Conseguiu fazer uma meta muito boa e já está nas pistas de novo. Começou o mesmo horário que eu. Então, você vê que o cara está focado, né? Está focado e acabou de comprar o carro dele. Está indo no trampo para quitar, né? O quanto antes. E é isso aí, mano. É o que eu sempre falo. Nos dias bons, aproveitar, né? Eu nem olhei o aplicativo. Então, eu não sei se teve dinâmica, se estava bom mesmo. Mas, para ele fazer esse valor, ele falou que estava bom porque realmente estava. Ele falou, mano, se você tivesse ido, você ia estourar, você ia fazer mais que eu. Eu não fui, mas está bom. Eita, família. E no próximo, no próximo vamos para cima, né? Também, pô, já fazia um tempão que eu não folgava no domingo e tal. Então, é isso. Estou aqui para correr atrás, né? Esperando uma corridinha boa aqui. Por enquanto, por enquanto não está vindo, não, viu? Mas vamos aguardar, vamos ter paciência para tentar pegar a melhor corrida. E você, trabalhou ontem, no domingo? Foi bom? Como é que foi? Deixa nos comentários aí que eu quero saber. Quatro? Quarenta e quatro? Quero não, porque eu peguei mais de sessenta contas agora. Graças a Deus, hein? Vou levar a Adriana lá na Vila Madalena. Bora! E vocês viram no começo do vídeo eu fazendo a compra, né? Aí lembrou da minha infância. Eu morei um tempo, né? Morei um tempo aqui na Coab de Perus. E pela primeira vez na vida eu fiz uma compra de novecentos reais. Não que ultimamente, tipo, minhas compras vai, oitocentos reais, setecentos. Mas, tipo, ultimamente a gente só vai lá no mercado e fala, vamos escolher o que a gente quiser, sabe? E como isso é gratificante, como isso é gratificante. Você chega lá no mercado e o que você quiser pegar lá, você pega, entendeu? E eu sou grato só por isso, só por isso. Porque quem tá vendo aqui agora, né? Às vezes o cara tá dirigindo um verso, o cara é boy, mano. Ninguém nem sabe, tipo, da minha história. Tanta dificuldade que a gente já passou. Era uma... A compra, tipo, era uma cartela de Danone pra dividir com todos os irmãos, entendeu? Aí, você chegar hoje e fazer uma compra boa assim, né? Por isso que eu falo que nunca falte na mesa de ninguém. Eu, graças a Deus, eu nunca passei fome. Mas, tipo, a gente passa a vontade de tanta coisa, né? Você abrir a geladeira e só ter água. Você abrir o armário e não ter nada lá. Sabe? Tipo, essas coisas assim. Você só comer salsicha, linguiça e frango. Não reclamando, né? Graças a Deus, nunca faltou nada, né? Entendeu? Então, a gente tem que ser grato. Porque tem muita gente que, tipo, passou uma situação muito pior, né? A gente acha que a gente passou dificuldade na vida. Mas tem muita gente que passou muito pior. Deixa eu terminar essa corrida aqui. 7h26, acabei de finalizar a corrida aqui. E a Titia 99 representou Nesse, hein? 61 reais, 34 minutos, 26 km. E, meu, não peguei trânsito na Anguera. Meu, muito estranho, velho. Sei que tamo em férias, né? Mas não peguei trânsito nenhum. Achei que ia ficar mais de meia hora lá parado. E hoje não teve nada de trânsito. Foi estouro, hein? Vamos esperar a próxima. Então, já tô com 200, né? Quase. Deixa eu ver aqui. Quase. Caramba, fiquei besta agora, hein, galera? Fiquei besta, mano. Nossa, não peguei trânsito na Anguera, mano. Isso é muito raro, de verdade. Isso é muito raro. Tô aqui na próxima cidade de Jardim, aqui. Vamos esperar a próxima, né? E eu tava falando pra vocês sobre a infância, né? E todo mundo, quase todo mundo passou o mais difícil na infância, assim, né? Mas tudo foi um aprendizado, né, meu? Tudo foi um aprendizado. Mas quem olha hoje, assim, né? Imagina. Só nós sabe o quanto que... Tante coisa que a gente já passou nessa vida. Peguei mais uma curtinha da 99. Nove... Nove reais pra rodar 2KM. Pra você ver a diferença, né? Que eu falo. A diferença da 99. As curtas pagam bem melhor. E é isso, galera. Tipo, que pra muitos é coisa simples, né? Pra mim, tipo, eu dou muito valor nessas coisas, sabe? Poder chegar no mercado e fazer uma compra boa. Coisa que... Nessa infância, assim, principalmente, cê não tinha nem condições, né? Tipo, né? Tipo, comprar um Danone com sucrilhos. Por isso que eu já sou apaixonado em Danone com sucrilhos, né? Porque eu nunca comia, entendeu? Eu só comia, tipo, quando... De vez em quando, nas casas da minha tia, também não era sempre. Mas, às vezes, tinha também na escola. Porque eu estudei no Céu Perus. Acho que só no Céu Perus que dava isso. Que dava... Danone com sucrilhos ou... Danone com granola, né? Que é a escola da prefeitura. Tipo, ela sempre foi muito melhor que a do governo, né? Eu que estudei nas duas. Sei disso. Se você estudou, também sei sabe. Na escola da prefeitura dava leite e tal. Acho que agora do governo também dá, né? Dava o leite ninho, né? Quem é dessa época? Dá o leite ninho. O material era bem melhor. Tudo era bem melhor. Aí... Aí hoje, todas as minhas compras não podem faltar. A danone. E sucrilhos Kellogg's. Que, às vezes, você tinha vontade lá na infância. Tinha uma bola só recheada. E deu um refrigerante. Essas coisas simples, assim. Hoje em dia se tornou algo simples, mas... Antigamente não tinha. Tipo, à tarde, assim, você queria comer um doce. Aí você abria a geladeira e só tinha água. Aí o que eu fazia? Eu comia farinha com açúcar. Quem já comeu farinha com açúcar? Então, essas pequenas coisas, assim. Às vezes, você... Você, tipo, você... Hoje em dia, assim, você desanima. Fica meio pra baixo. Mas você só precisa voltar e lembrar de onde... No meu caso, né? Você só... Voltar e lembrar de onde eu vim. Como que foi minha infância? Hoje em dia, comparado com como foi minha infância, eu tô no céu, pô. Entendeu? Graças a Deus eu não passo vontade assim, ó. Graças a Deus eu trabalho. Tenho meu dinheiro. Muita coisa eu não passo vontade, entendeu? Muita coisa eu tenho condições de ir lá e comprar, assim. Então, já tenho que ser grato só isso. E quando eu pensar em desanimar e pensar em ficar triste ou com qualquer coisa do tipo assim. Só preciso lembrar da minha infância, de como foi difícil, de tudo que eu passei pra hoje. Ter esse carrinho aqui. Muita gente não pode ser nada, mas... Eu sei o valor que tem. Hoje em dia eu tenho uma casinha lá de dois cômodos, mas... E quando eu... Não preciso nem voltar muito. E quando a... Em 2011, 12, minha família tava morando num barraquinho de madeira. Então, tipo... Eu só preciso olhar e lembrar disso. Um tempo atrás a gente tava num barraco de madeira. Não precisa nem ir tão longe. A compra, quando a gente fazia a compra, era... Era uma cartela só de danônimo pra dividir com quatro irmãos. Três irmãos, né? Nunca. Eu sou o quarto, nunca. O primeiro, o mais velho, né? Então... Essas coisas assim, sabe? Tipo, você tem que dar valor. E tipo... O que eu acho pra mim que foi sofrido, vai ter muita gente que passou muito pior, entendeu? Que nem eu falei, graças a Deus eu nunca passei fome. Mas tem gente que já passou fome. Ou tem gente que... Sei lá... A gente tá na África, às vezes não tem nem água. Então a gente... A gente acha que a gente sofreu, mas sempre vai ter... Gente que sofreu pior, mano. Ou tipo... A gente tem que ser grato até pela nossa saúde, entendeu? Ter saúde, entendeu? Consigo trabalhar de boa. Você vê gente que tem doença, tem alguma coisa e vive com um sorriso no rosto. E às vezes você tá reclamando lá de barriga cheia, né? Vamos fazer mais uma corridinha aqui. Olá, bom dia, Tamara. Bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo bem. Aqui na Vila Madalena, né? Já peguei mais uma aqui de 11, hein? 11 reais no Comfort. 7,48. Fiz 200 até agora e vamos que eu não quero deixar a penteca cair, não, hein? Fazer os 300 aí o quanto antes. E se der, já ia almoçar ali com 350. Se der, 400. Opa, é na outra. E por que que eu tô falando sobre isso, galera? Primeiramente pra, tipo... Isso serve pra mim também, tá? Pra, tipo... Que você... Que eu, tipo, não desanime. Quando você pensar e desanimar... Só pare e olhe pra sua trajetória. Sua própria trajetória vai te... Vai te animar. Pense em tudo que você já passou. Em tudo que você já sofreu. Pra estar onde você tá hoje, né? Então, somente isso aí já vai fazer você se reanimar novamente. Tipo, tudo que você já lutou. Tudo que você já fez pra estar onde você tá hoje, né? Por mais que seja pouco, assim, mas... Não deixa de ser muito, né? Tipo... E também pras pessoas também saberem um pouquinho da minha história, né? Tem muita gente que não sabe. Porque esses dias teve um comentário lá. O cara comentou assim... Ah, você faz 500 aí todo dia e mora na favela. Aí eu falo, mano... Você acha que isso você vai me abalar? Eu morava num barraco, mano. De madeira. Aí agora você vai... Você acha que eu vou... Você vai me abalar falando que eu moro na favela. Sendo que eu morava num barraco de madeira. Hoje em dia eu tô no céu, meu. Hoje eu tô no céu. Morando numa casinha de dois cômodos. É humilde, é... Eita, um plus de 30 conto, hein? Vou deixar passar. Não deveria. Mas vou deixar passar. Tá dando 31 minutos. Essa daqui tá bem curtinha. Essa daqui é 1km só. Não vai dar nem 5 minutos. Eu vou ganhar 1z em real. Então... Então, tipo... Tô bem melhor, mano. Mas quem sabe... Tem muita coisa ainda a conquistar. Eu não conquistei, tipo... A metade do que eu ainda pretendo, né? Se Deus quiser, eu vou. Através do meu trabalho e meu suor. Mas quem saiu lá do barraco de madeira hoje em dia... Eu tenho meu carrinho. Graças a Deus, tá quitado. Quando Deus abençoar, vou trocar. Pegar o melhor. Tenho minha casinha. Dois cômodos. Tamo construindo em cima lá. Se Deus quiser, daqui a um tempinho já vai ter mais cômodos. E é isso. Devagarzinho. Devagarzinho. Se ele achou que ele ia me abalar de forma alguma. O que eu falo hoje em dia, eu tô no céu. Comparada... Como já foi minha vida. Eu tô no céu. É isso, rapaziada. Chega de história triste. Mas... É minha história, né? E eu... Gosto de contar a ela. Minha história serve de motivação pra mim mesmo. A querer melhorar... E ser melhor a cada dia, né? É isso que a gente tem que buscar. Todos os dias. Olha aí. No final de 30, mas eu fiz 11 reais em 2 minutos. 900 metros. E o que valeu a pena, né? Pô, lembrei de outro comentário aqui. Que o cara fez um tempo atrás. É... Ele falou... Ah, você tá se gabando com esse carro velho 2017? Falou bem assim. Aí, tipo... Eu também... Tipo, só 2A, né? É velho, mas é meu. Tá quitado. Eu comprei, eu paguei com o meu suor. Entendeu? E eu sei o trabalho que deu pra chegar até ele. E eu sei o trabalho que deu lá atrás. Pra comprar algozinho quadrado. Deu outro trabalho. Pra depois subir pra um Corsa. E depois subir pra esse aqui. Então eu sei o trabalho. E também um negócio que me marcou muito. Foi uma vez um passageiro. Devia ter uns 60 anos. Aí eu fiz a corrida pra ele. Ele falou que o sonho dele era comprar uma em Sanversa. Aí você vê, né? Tipo, às vezes... Você não dá valor pro que você tem. De um senhor já com 60 anos de idade. O sonho dele era ter o carro que eu tenho aqui. Com 20 e poucos anos. Então... Tem que dar valor. Porque às vezes o que você tem... Muita gente queria ter. E você tem. Às vezes você não tá dando valor. É isso. Agora vamos... Vamos atrás de ganhar nosso dinheirinho aqui. Já peguei mais uma da 99. Ah, lembrei de mais uma aqui. Uma vez que eu postei que eu tava comendo a marmita lá. Aí o cara cometeu bem assim. O cara sai da pobreza, mas a pobreza não sai dele. Comendo marmita. Aí tipo... Mano, só porque eu tô comendo marmita, velho. E quem falou que eu deixei de ser pobre. Eu sou pobre do mesmo jeito. E se eu fosse rico, o que que tem comer marmita, mano? Entendeu? Tipo, mano... Aí às vezes eu penso... Mano, o que será que... Às vezes as pessoas pensam. As pessoas que às vezes nunca te assistiram. Não te acompanham. Tá vendo só aquele vídeo ali. Aí por isso que é bom. Por isso que às vezes eu gosto de contar um pouco da minha história. Não quero só ser aquele canal robótico. Que só fala de Uber, de Uber e tal. Não. Eu gosto de falar sobre as coisas que eu quero falar. Fala sobre a minha vida. Falar sobre as coisas que eu gosto. Entendeu? Que às vezes, sei lá. Às vezes a pessoa vê um vídeo só específico. Não sei qual que é a ideia que ela tem de você. A visão que ela tem de você. Que ela não sabe nada sobre você. Então ela tira ali... Ela julga você por aquilo ali. E acha que é aquilo. Entendeu? Então eu sempre gosto de falar um pouco da minha história. Falar um pouco das minhas origens. E é isso. Agora vamos lá para a corrida 99. Esse meu celular abençoado. Que descarrega na tomada. Mas tá bom. Já vou aproveitar como a demanda aqui tá mais fraca. Tô aqui na Leopoldina. Agora vou atravessar lá para... O bairro, né? Vamos lá para o bairro. Lá vai... O bairro carrega aqui. 8h56 agora. Dia lindo. Graças a Deus. Já tô... Devo estar com uns 200 e mais. Mais 250 já. Graças a Deus. Vamos, vamos que eu quero... Deixar aí pelo menos 350 antes de almoçar, hein? Aí eu almoço e mais tarde a gente continua. Hoje é dia de fazer 500. Aproveitar que tá bom. 10h09 da manhã. Consegui pegar ainda uma corrida para a Pirituba. E uma aqui para a Leopoldina. 175 na 99 com 120 na Uber, né? Então dá 295. 295 e agora... Até agora eu rodei 139, né? O celular descarregou, mas eu consegui depois dar uma carguinha, ligar ele. Daqui para frente a tendência é ficar pior, né? Ficar ruim, mas... Tentar fazer aí pelo menos 50 contas aí, né? Antes de almoçar. Eu queria mesmo fazer 100, né? E almoçar com 400 seria lindo. Mas vamos aguardar. E olha só que tem prioridade agora de 10 minutos. Que nem na... Que nem Guarulhos, né? Aqui em Congonhas. Vou lá tentar dar uma sorte, né? Quem sabe, né? Não pego uma volta aí. Tô com uma da 99 aqui. 25 reais subindo lá para a rodoviária. Eu até aceitei, mas cancelei. Não, 25 reais é muito pouco. Muito pouco, de verdade. Eu peguei essa daqui de 30 e pouquinho. Acho que foi 32. Aí só pegar uma voltando agora. Aí vai ser estouro. E já vou conhecer lá o local de desembarque novo, né? Que fizeram agora. Até então eu nunca... Depois que fizeram eu não tinha vindo ainda. Mas está aqui, ó. Se você receber uma solicitação de viagem... Vai parar de espera. Aí tem um cronômetro de 10 minutos, né? Vamos lá. Eu quero pegar já alguma coisa assim de zona norte. Já para mim. Zona norte, zona oeste. Até centro mesmo. Já para mim almoçar, né? Tocou, hein, rapaziada? Tocou. Meio dia. E eu estou com 375, hein? Vamos continuar aí. Esperar a próxima já. Peguei aqui para Faria Lima. Meio dia e 50. Completando aí 8 horas de trabalho. E vou ficar off, galera. Peguei mais uma de 28 aqui, ó. 28 reais. Calma aí. 28. Totalizando 226 na 99. Com 182 na Uber. Então, total de 408. 408 em 8 horas. E rodei 189 km. Queria ir para casa, né? Como eu falei para vocês. Só que aí estou com uma corridinha descendo para cá, para a zona sul. Falei, e aí, mano? Estou indo na sua quebrada aí. Ele falou, mano, encosta aqui para almoçar e tal. Aí estou encostando lá. Está dando aqui 10 minutinhos. 11 minutinhos lá da casa dele. Ela está indo lá. Beleza? Almoçar lá. Ele vai trocar uma ideia. Depois eu continuo. Mas até aqui foi muito bom, hein? Surpreendeu. Eu ia fazer dois horários. Agora eu já vou esticar. Já vou... Depois do almoço, né? Depois do almoço eu já vou diretão. Mas vamos lá. Faria aqui no mercado para buscar um refri, né, mano? O cara já vai salvando almoço. Não tem que pelo menos chegar com o refri, né? Estou chegando lá já. Rapaziada, quem vai salvar o almoço hoje? Aí, ó, BR4. A nave do homem aí, o Sandeirão. E aí o Lucas já trouxe para nós. Já trouxe para nós. Eu mostrei, eu mostrei para ele. Mostrou, mostrou? Demorou. Vou mostrar o rango lá. Vamos lá. Vamos ver se o cara desenrola mesmo na cozinha. Ah, isso. Já estava aqui do lado, né, mano? Ele deu um salve, encostei. O cara é bom mesmo, olha lá. Está até servindo. Como é, Camilo? Batatinha, nuggets. Caraca, velho. Tem jeito de ser queijo aqui que foi? Porra. Cara desenrola mesmo. Caraca, o bicho não come nada não. Não, gente. Vou com tanta coisa aqui, mano. 2h48, acabei de aceitar a primeira corrida da tarde aqui. Foi duas horas de almoço, né? Já aceitei aqui no condomínio. Corridinha da Uber. 3h17, já estou aqui na Vila Mariana. Peguei aquela corridinha lá de Interlagos, lá do lado da casa do BR4. Aqui para a Vila Mariana. Aí cheguei aqui, tocou Rio Pequeno, R$35. E estou com a de R$20. Para o Heitor pentear duas corridas que dava para mim ter ido, né? Como eu já estou direcionado para casa. Mas eu preferi uma mais direta. Tentar pegar uma mais direta. Aí falta R$72,00 para me bater a minha meta. Vou deixar um salve aqui para o BR4. Para quem não sabe, ele tem canal no YouTube também. Vou deixar aqui o canal dele. Gente boa demais. Valeu pelo almoço aí. Tamo junto, mano. E é isso. Estou aqui esperando uma corridinha. Estou com a Uber e a 99 ligada. É, meus amigos. Não está pagando tão bem quanto eu gostaria. Mas eu peguei uma lá para a quebrada. Deu 50 minutos. R$38,00. Estou indo. Acho que deu 52 minutos. Estou indo nessa. Aí de lá vai faltar R$20,00. Faço mais uma merrequinha lá. Já estou perto de casa mesmo. E já era. É, eu deixo a panela ir embora. R$3,00 e meia agora. Chegar aqui pelo bairro. Estou pensando se eu vou continuar ou se eu vou parar, galera. Porque eu quero lavar o carro. E os caras só lavam até as 6. Só que às vezes eu chego lá 5 horas e já tem 3, 4 carros na frente. E eu não consigo mais lavar, entendeu? E está precisando lavar. Consegui um dinâmico mais 2, né? Que eu passei lá pelo centro. E aqui tem um R$350,00 aqui perto de mim. Vou ver. Vou ver se eu fico só mais um pouquinho aqui e tentar fazer. Falta R$33,00. É, R$33,00 ia demorar um pouquinho, né? Ó, R$33,00. R$2,65 na R$99,00 e R$202,00 na Uber. É isso? Dá pra falar a verdade. Já estou indo pra casa. Se pegar alguma coisa, pegou. Se não pegou também, de boa. Aí rodei R$232,00 km. E não fechou aí nem 12 horas ainda, né? Eu parei. Eu tinha feito 8. E é, não completou nem 10, na verdade. Menos de 10 horas de trampo. Acho que eu vou ficar devendo, hein? Estou com uma palapa agora de R$22,00, mas não quero ir pra longe, não. Vou ir no sentido de casa, então. Se eu pegar alguma coisa, eu peguei. R$42,00, 51 minutos, 31 km. Tá de brincadeira, R$99,00. E já falando aqui sobre o gasto, né? Eu rodei R$232,00 km. Fazendo a média aqui de 10,6. Eu gosto sempre de arredondar pra baixo. Então vamos pôr aqui 25 litros. Eu tô pagando R$3,79. R$3,79. Vai dar um total de R$97,00. Mais ou menos isso aí. Essa corrida que eu peguei pra voltar pra casa aqui, ó. R$38,00, 23 km, 46 minutos. Eu achei ruim. Mas se você for ver, baixa a demanda. E peguei pra vir pra do lado de casa, né, meu? Então, tipo... Se você for ver, não tá tão ruim assim, né? Se for contar que é pra vir pro lado de casa. E tá tocando, ó. Tô tocando mais uma de R$19,00, mas não quero não. Pegar essa, então. R$160,00 pra praia. Agora sim, finalizando aí a décima hora, né? Dez horas de trampo. Fiz mais uma curtinha de sete aqui. Fechei, então, R$474,00, tá? Peguei a última da R$99,00 aqui, ó. E foi isso. Agora tô do lado de casa. Parei. Já tô off já. O que que tá acontecendo, cara? Dá um alô pra galera aí. Fala que você tá bravo. E aí, galera? Já lavei o carro. Agora eu tô editando o vídeo. Enquanto a neném faz um cavonê aqui no meu cabelo. Hã? Né, minha cheirosa? E é isso. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Valeu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho